salve salve rapaziada jk no beat aqui ó tô passando aqui para avisar para vocês que eu vou lançar uma meta já que todo mundo tá doido e varrido atrás dessa base aqui eu vou lançar uma meta para a galera do canal de 300 likes então se esse vídeo bater 300 likes eu vou liberar essa base para vocês totalmente grátis e com a qualidade topada então deixa o like aí vamos bater 300 likes que eu vou liberar grátis para vocês vocês vão estar me ajudando e eu vou estar ajudando vocês então escuta aí como é que ela tá tá bala então é nós então junto e misturado dessa galera em DJ Kiel a pressão da solução DJ Kiel a pressão DJ Kiel a pressão da solução 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 DJ Kiel a pressão DJ Kiel a pressão Co S